Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, me chamo Ana Zolini e neste canal a gente fala sobre moda, beleza e lifestyle. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus itens favoritos do último mês. Tem item de beleza, de maquiagem, vestuário, sapato e bolsa. Espero que vocês gostem! Pra quem não acompanhou nenhum vídeo deste aqui no canal, eu vou me arrumando com os meus itens favoritos pra mostrar de fato o que eu mais usei nos últimos tempos. Bom, pra começar então de maquiagem, três produtinhos eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro foi esse, que é da Ruby Kisses. Ele é um contorno em bastão. Eu achei super prático e amei o tom pra mim. O meu é o Frappé Pop, é a cor 01. E eu passo de contorno aqui nessas áreas que eu sempre faço a minha make. Afinar o nariz, aqui na lateral do rosto, um pouquinho aqui embaixo. E dou aquela esfumadinha com o pincel. Achei que é um produto que espalha super bem e fica natural. De segundo produtinho que eu vou mostrar pra vocês de make, foi este blush, que é um blush cremoso da Dalla. Esse meu tom aqui é a cor 03. Ele é um pêssego. E é super fácil de aplicar. E o terceiro produtinho de make foi esse aqui da Vizela, que é um gel de sobrancelha. É o Easy Brown e eu peguei na cor 02. Gostei porque é super fácil de aplicar. E o terceiro produtinho de make foi esse aqui da Vizela, que é um gel de sobrancelha. E também achei que ficou um tom natural. Na categoria de cabelo, temos um produto favorito e muito usado nessas últimas semanas, que foi essa pasta da Kilney. Ela é uma pasta realmente, é bem densa. Vou mostrar pra vocês. Ela é até difícil de sair do dispenserzinho. E eu adoro pra fazer esse penteadinho lambido. Sabe quando o seu cabelo não está naquele melhor dia? E eu passo, às vezes passo um pouquinho de água também pra dar uma diluída no produto. E venho e passo nos fios e com a ajuda de um pentinho desse pra pentear mesmo, fazer penteado, eu vou puxando os fios pra ficar bem grudadinho, gente, a cabeça. Aquele famoso penteadinho de rica que a gente ama pra dar aquele truque. E da categoria cheirinho e pós-banho, podemos dizer assim, escolhi dois produtinhos. Este creme corporal e um creme para as mãos da Caldali. É dessa linha aqui de vinoterapia. Eu acho super cheirosinho, bem fresquinho, bem pós-banho, cheirosinha. E não fica melequento, não gosto de creme melequento. Ele também é bem consistente. Fica muito agradável o toque. Bem fácil de espalhar. Eu tô passando aqui na palma da mão, mas eu passo ele no meu corpo inteiro, tá? É que eu já saí do banho e já passei. E o creme de mão também super consistente. E dura bastante. E agora vamos pra uma categoria que eu amo e vocês também. Porque esse canal aqui a gente fala muito sobre moda. Que é a categoria de vestuário. Posso dizer que a peça que quase está andando sozinha aqui no meu closet é esta wide leg. Que eu costumo trazer em muitos vídeos pra vocês. Porque realmente é uma peça que eu gosto muito. Acho super versátil. E eu consegui me acompanhar aí tanto no estilo casual como no estilo mais arrumado. Eu me esperei tanto nesse vídeo aqui pra vocês que eu quis até trazer três propostas usando essa calça. Pra ficar um vídeo bem completinho pra vocês e mostrar como é uma peça realmente versátil dentro do meu closet. E pode ser no teu também. Vou te provar. Então o primeiro mood estilo que eu quis montar aqui pra vocês mostrar e dar como opção que você pode usar com essa wide leg também. É um look mais trabalho. Um look arrumado. Que eu super usaria pra ir gravar vídeo pra vocês. Então eu tô aqui com o Wigsuit. Que também é lá da Insider. A wide leg nesse tom off-white. Um look assim no pé pra manter o conforto. Porém um look mais estiloso e arrumado. E uma bolsinha pequenininha estruturada como eu amo. Mas você poderia aí mudar pra uma bolsa maior caso faça parte do teu estilo. Colocar um salto se você prefere. Mas eu quando vou gravar pra vocês prezo muito pelo conforto. Então eu coloquei um look assim nos pés. E eu adoro esse estilo de look. Um look mais arrumado pro trabalho. O segundo mood que eu uso muito com essa calça. É esse estilo mais confortável mesmo. O meu look oficial dos finais de semana. Camiseta, wide leg, tênis no pé e uma bolsinha na lateral. Um look que eu vou passear no shopping. Que eu vou almoçar na casa da minha mãe ou da minha sogra. Um look que às vezes eu fico em casa. Ou um look pra ir no mercado. Enfim, é o meu look oficial do final de semana. Que eu me sinto confortável e fico bem estilosa. Usando essas peças. E o terceiro estilo que eu amo usar essa wide leg. É com uma peça mais arrumada. Essa blusa, ela é da Insider também. Ela tem uma imponência a mais, né? Nesse tom mais amarelinho, manteiga. E combinada com um mega salto. Pra dar aquela empoderada no visual. Eu acho que fica um look lindo pra você sair à noite. Ou pra você usar pra alguma aquisião mais especial. Todas essas peças que eu montei aí. Os três moods diferentes pra vocês. São a da Insider. E a queridinha do vídeo de hoje. Foi a minha wide leg. Lembrando vocês que até o dia 31 do 10. A Insider está com o Black Insider. O meu cupom vale pra vocês 15% de desconto. O Azuline 15. E somando com os descontos existentes no site. Vocês podem obter até 40% de desconto. Então, amiga. É babado e gritaria. Corre pra garantir as peças de vocês. Porque vocês não vão se arrepender. Peças ultra duráveis. E muito estilosas pra qualquer ocasião do seu dia. A minha bolsa mais usada nas últimas semanas. Com certeza foi essa da Colt. A Pillow Tab. Essa é a minha média. Eu tenho ela na pretinha. E ela vai com tudo também. Acho ela bem coringa. Então, foi a minha bolsa mais usada nas últimas semanas. Ela tem a alça mais comprida. Mas, confesso que eu uso muito a alça mais curta. Nesse estilo mais baguete. De calçado que eu mais usei durante este último mês. Aqui em Curitiba, neste mês. Ficou um clima bem ameno. Não fez muito calor. Então, a gente usa bastante bota. E eu gosto muito da alternativa cuturno. Não é todo mundo que gosta. Mas, pro meu estilo, eu acho que super cabe. Eu acho um sapato mais pesado. Que complementa o look. Se você tá com um look muito básico. Eu acho que ele dá aquele peso que falta. Às vezes, na produção. Então, foi um sapato que eu usei bastante. O cuturno. Esse cuturno é da Zara. Só que ele é mega antigo. Eu uso muito ele. Quando tá friozinho, chovendo. E outra opção também que eu peguei pra mostrar pra vocês. Que eu usei bastante. Foi o tênis. Porque eu gosto muito de conforto. Como eu falei pra vocês. Então, esse modelinho aqui da Nike. O Air Force. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de conferir os meus itens favoritos do último mês. O que eu tenho mais usado, de fato. Comentem aqui se vocês já conheciam algum desses produtos que eu mostrei. Tanto de beleza, como de vestuário. Que eu vou amar interagir com vocês. E não esqueçam de me acompanhar também lá no meu Instagram. Ana Ana Zonini. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.